Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago um vídeo de favoritos que é sempre um vídeo muito pedido da vossa parte. Eu hoje, eu não trago assim muitos, porquê? Porque eu acho que vocês já conhecem a grande maioria dos meus favoritos tendo em conta que eu sou muito fiel aos produtos que gosto e a partir do momento que gosto acho que não largo durante muito tempo. Portanto, vocês conhecem quase tudo aquilo que eu gosto mas estes aqui, apesar de eu já ter partilhado em alguma rede social, quero falar um bocadinho melhor sobre eles e assim já ficam a perceber o porquê de eu gostar destes produtos. Então, o primeiro que eu tenho para partilhar com vocês é um que eu estou a usar neste momento e é este colar choker, como vocês quiserem chamar que é da marca FCC Design e isto é em banho de prata e ela tem também produtos mesmo só em prata e eu adoro este tipo de peças eu ando sempre com isto acho que fica... dá aquela imagem mais poderosa a qualquer tipo de roupa mas ao mesmo tempo não fica muito pesado acho que fica mesmo super elegante e giro e sexy e essas coisas todas e eu acho que fica mesmo bem dá graça a qualquer peça de roupa camisas principalmente acho que fica mesmo muito giro e portanto vocês... eu vou deixar o link dos produtos em baixo portanto vocês ficam a saber quais os preços onde encontrar tudo direitinho portanto este é o meu primeiro favorito o segundo favorito que eu tenho a partilhar com vocês é um perfume e é este aqui da Kiko que eu também já partilhei a foto no Instagram e ele é simplesmente maravilhoso a sério eu não sei muito bem descrever lá está descrever perfumes é um bocado awkward não é? mas ele é assim docinho mas tem tipo o cheio dele dá vontade de dar uma trinca estão a me perceber eu não sei dizer muito mais sobre este perfume é mesmo muito bom eu acho que sei lá a melhor maneira de vocês é experimentando vão lá aqui que o experimentem este é o Oasis Sunset e é realmente muito muito bom e eu já usei imensas vezes e a linha está aqui não estou a perceber porque aquele ainda está assim tão cheio mas é aquele perfume do dia a dia que se usa e que fica ele fixa mesmo muito bem eu acho que mesmo por exemplo nos casacos eu às vezes ponho não é? e depois só deixo os casacos no armário e depois vou pegar e cheiro o perfume portanto ele fixa mesmo muito bem o que é surpreendente não estava à espera que fixasse também o aroma mas é mesmo muito fixe e isto tem 100 ml portanto é um bom perfume os preços eu também lá está como eu vou colocar o link vocês podem consultar os preços porque eu não tenho certeza assim de tudo mas é um perfume que vale muito a pena eu acho que agora para o verão que hum eu não consigo parar de cheirar sério gosto mesmo dele e vocês sabem que eu tenho muitos perfumes tenho mesmo mas este acaba sempre por apetecer é um perfume apetecível portanto é um favorito sem dúvida do momento este terceiro favorito eu acho que vocês já conhecem e apesar de eu já saber eu sei que vocês já conhecem sabem que eu gosto muito mas eu quis na mesma partilhar porque é realmente um produto que eu adoro eu nem sei se já se calhar provavelmente já falei noutros favoritos quaisquer certamente mas pronto volto a dizer que é a base da Too Faced da Born This Way eu gosto mesmo muito como ela fica no meu rosto acho que é aquela base perfeita neste momento é que fica que funciona mesmo muito bem para mim hum e pronto esta base é aquela base como é que vocês explicaram é uma base que tem imensa cobertura ela cobre mesmo muito bem todas as imperfeições não pesa demasiado no rosto isto também leva água de coco portanto dá aquele ar mais luminoso portanto eu não sei se até que ponto isto para pessoas que têm a pele muito oleosa funcionará agora eu no meu caso tenho mista normal vai se eu quiser colocar um pó fica completamente mate ela fixa mesmo bem dura bastante tempo um dia inteiro então deixa-se que essa base é tipo perfeita e agora estou ansiosa para experimentar porque eles vão lançar lançaram ontem acho eu os corretores da mesma gama do Born This Way portanto deve ser tipo perfeito é a minha base preferida do momento outro favorito do momento é também da Too Faced que é este pó bronzer o que vocês quiserem chamar é um bronzer da Too Faced todo douradinho e depois aqui por dentro super castanhinho mate perfeito para fazer o contorno do rosto cheira a escolata baunilha whatever cheira muito bem para quem tiver um rosto muito clarinho para quem for branquinho este tom é mais escuro no meu caso já dá para adaptar e mesmo para quem tem um tom de pele mais escurinho funciona muito bem como é que eu vou te explicar o que é que ele faz sei lá eu acho que ele funciona mesmo super bem fazer o contorno do rosto tem que ser sempre levezinho porque senão marca bastante porque ele é assim bem escurinho é mato não tem qualquer brilho vai definir muito bem o rosto trabalha-se muito bem portanto ele desliza muito bem no rosto que é uma coisa que eu gosto porque às vezes aqueles produtos que aplicamos ele parece que fixa demasiado e depois é difícil de trabalhar e este não trabalha-se mesmo muito bem é super macio dura também bastante tempo no rosto ele fixa não é aquele pó que depois começa a ficar todo espalhado todo manchado não fixa mesmo bem no rosto portanto acho que é uma excelente opção para quem está a procurar um bronzer para fazer a modulação do rosto ou seja para definir aqui as maçazinhas morrenar um bocadinho aqui também nesta zona é mesmo um favorito do momento um outro favorito que eu tenho não é especificamente este mas sim a gama de batons da Kiko esta aqui que é bastante cremosa e bastante pigmentada neste caso a cor é 03 que é que eu estou a usar neste momento gosto muito da forma como ele se aplica no lábio não é aquele batom para vocês tipo usarem horas e horas porque ele vai sair tem que ir repondo e tem que ter cuidado também para não esborratar assim muito no lábio mas é mesmo confortável e é hidratante para que nesta altura no verão o lábio fica mais checo portanto acho que esta cor é mesmo espetacular esta cor este batom esta fórmula vai funcionar muito bem eu tenho outras cores partilhei esta aqui porque eu tenho uma surpresa para vocês que é um batom exatamente igual para uma de vocês ganhar porque eu tenho dois iguais a mesma cor da 03 portanto quem quiser ganhar este batonzinho basta comentar aqui em baixo a dizer aquilo que vocês quiserem e fico habilitadas a ganhar este batom claro que tem que ser subscritas no canal isso nem é preciso dizer mas a única regra assim é mesmo o comentário aqui no canal para finalizar o meu favorito é este livro aqui que é cozinha vegetariana para quem quer poupar de Gabriela Oliveira eu quero também muito comprar o que ela também escreveu mas em vez de ser para quem quer poupar é para quem quer ser saudável penso eu este livro é perfeito para quem não sabe eu há mais ou menos 3 meses decidi experimentar a vida vegetariana e para já tenho corrido muito bem estou a gostar muito não tenho sentido sinceramente falta da carne e do peixe é mais difícil até sei lá naquela coisa tipo termos a tosta mista não é essas coisas que ainda não é que eu tenha comido mas essas coisas podem às vezes despertar algum desejo mas de resto com este tipo de livros principalmente vocês começam a conhecer tantas opções tanta coisa boa que se pode fazer que a sério a carne e o peixe acabam por ficar mesmo em segundo lugar e este é um livro muito completo que tem vocês têm desde como fazer por exemplo leite de amêndoa tem imensas coisas assim do género tem uma grande explicação do que é ser vegetariano quais as diferenças entre um vegetariano um vegan assim por exemplo aqui tenho tabelas com as fontes de proteínas e minerais que cada produto tem vai-vos ajudar muito a perceber porque isto ser vegetariano não é de dia para a noite nós temos que fazer alguma pesquisa para percebermos como é que vamos ter uma limitação saudável e termos todos os nutrientes que precisamos para o nosso corpo pois vocês têm imensas coisas e têm sempre a receita muito bem explicadinha com as imagens têm também sobremesas enfim têm um bocadinho de tudo eu acho que este livro vale mesmo muito a pena mesmo para quem não é vegetariano acho que toda a gente devia ter refeições durante a semana assim alternativas que não levem nem carne nem peixe porque só faz bem e vocês vão descobrir coisas maravilhosas que vão mesmo gostar muito de ver estas alternativas porque às vezes estamos muito focados porque é a nossa cultura fomos educados para isto para a carne e para o peixe então ficamos muito focados nisso a refeição tem que ser à volta disso e não há excelentes opções e vocês vão ver que há coisas mesmo muito saborosas mesmo e apetitosas eu acho que vale super a pena experimentar este livro e quando experimentar o outro também que eu quero comprar eu também dou o feedback para saber se eu gosto ou não por isso estes são os meus favoritos do momento claro que eu tenho muitos mais mas vocês já conhecem tipo a máscara Better Dance Sex sei lá os pincéis da Zueva vocês já conhecem todos os meus favoritos então é um bocado difícil estar sempre a falar mas neste momento são aqueles produtos que eu uso mais e que estou sempre mais viciada e portanto quis partilhar com vocês eu espero mesmo que tenham gostado comentem aqui abaixo se tem alguma destes produtos relativamente à vida vegetariana se forem alguma dúvida também podem perguntar se quiserem que eu faça até um vídeo sobre isso mesmo sobre a minha alimentação vegetariana porque muita gente tem dúvidas certamente de como é que isto funciona portanto estejam à vontade para comentarem aquilo que vocês quiserem eu estou aqui para responder muito obrigada por estarem aí desse lado um grande beijinho e até o próximo vídeo tchau